Morreu Pedro Freire de Andrade, vítima de doença prolongada, doença súbita, perdão. Pedro Freire foi magistrado judicial, ministro da Justiça, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina e atualmente era assessor internacional em Timor-Leste. A presidente da Câmara da Sumada já manifestou o seu pesar pela morte de Pedro Freire. Enquanto presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, enquanto munícipe, quero aqui, antes de mais, endereçar os nossos sentimentos de condolências à família enlutada, a todos os santacatarinenses. Pedro Freire foi um presidente de Câmara que deixa uma memória de um homem carinhoso, com causa, um homem de coragem, ainda que tenha sido por pouco tempo, mas deixou um legado bastante forte. O nosso município sofreu uma grande perda, está claro, está de luto, portanto, desejamos à família, mais uma vez, os nossos sentimentos de condolências. Primeira reação que vem da Câmara Municipal de Sumada em relação à morte de Pedro Freire. A TCV também endereça à família enlutada as mais sentidas condolências. Obrigado.